No vídeo de hoje falamos sobre mais uma oportunidade com airdrops, dessa vez em um protocolo dentro da rede da Solana. Se trata da Parcel, um projeto que me chamou muita atenção devido aos investidores acumulados dentro da fase de funding round. Investidores como Dragonfly, como Solana Ventures e até o fundo de investimentos de uma das maiores corretoras do mundo, a Coinbase. Se trata de um projeto onde você consegue realizar de forma totalmente descentralizada a negociação tokenizada de mercados de real estate, mercado imobiliário internacional. E eles já deixaram pistas recentes que eles vão fazer um airdrop para a sua comunidade e, claro, para todos os usuários que estiverem interagindo com o protocolo. Eu trago a vocês durante esse vídeo o guia completo para que, claro, você não fique por fora dessa mega oportunidade. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, aproveita para deixar as suas contribuições nesse vídeo, o seu like, a sua inscrição e, claro, o seu sininho ativado para que você não perca oportunidades como essa dentro do mercado cripto e o YouTube facilite a sua vida te enviando uma notificação sempre que vídeos novos forem postados aqui no canal. Bom, iniciando direto ao que interessa, galera, eu peço para que vocês deixem rapidamente aqui nos comentários o seu feedback em relação à qualidade do áudio e imagem do vídeo. Como vocês podem ver, estou novamente utilizando aqui o nosso Chroma Key com microfone novo. E a sua opinião é muito importante para que eu possa continuar evoluindo aqui a qualidade de cada vídeo do canal. Entrando com vocês direto agora ao ponto sobre o airdrop que estamos falando em questão, sobre a Parcel, eu trago inicialmente aqui dentro do site de Failyama uma breve comparação entre esse projeto em nível de TVL com outros projetos que também estão sendo muito aguardados para 2024. Projetos como MarginFi, Camino, até mesmo Agito, que fez seu airdrop aí no final de 2023. Então, hoje, a Parcel tem aproximadamente 70 milhões de TVL. Mas o que chama a atenção é que eles aumentaram esse TVL em quase 100%, ou seja, quase dobraram o TVL nos últimos 30 dias. O que mostra que bastante gente está conhecendo o protocolo e está, de fato, alocando dinheiro lá dentro. Agora, por que isso vem acontecendo? Bom, recentemente eles trouxeram a sua segunda temporada, onde você agora pode interagir pela segunda vez a partir do dia 26 de janeiro. E como funciona, Bruno? Bom, basicamente eles já revelaram que essa é a segunda temporada de um total de três temporadas existentes que você vai poder interagir com o protocolo, realizar pontuações diariamente por prover liquidez ou gerar volume, para que você venha, então, a ser um ranqueado e, então, receba a sua parcela do airdrop lá na frente, caso você esteja elegido. Então, como comentei, essa segunda temporada começou no dia 26 de janeiro e aí deve durar pelo menos por mais um ou dois meses, quem sabe. Então, se você está assistindo esse vídeo na data da postagem, você ainda tem muito tempo para interagir e é só seguir comigo aqui o passo a passo completo para você já começar, a partir de hoje, acumular alguns pontos lá dentro do protocolo da Parcel. Mas, para que não fique em dúvidas, existem duas formas de você acumular pontos aqui dentro e cada uma delas vai te render uma pontuação diferente. A primeira forma, inclusive a forma que eu, particularmente, gosto mais, é você provendo liquidez para dentro da plataforma, o que significa que essa liquidez vai ser utilizada por outras pessoas que vão utilizar a plataforma para fazer shorts ou até longs do mercado imobiliário internacional, como já falamos, o mercado que vai ser totalmente tokenizado de forma descentralizada dentro da Solana. A cada dólar que você deixa por dia como forma de liquidez, no protocolo você ganha 4 pontos. E caso você queira especular em uma alta ou em uma baixa de um real estate, você ganha 2 pontos a cada dólar negociado, o que significa que você ganha o dobro se você prover liquidez do que, de fato, se você especular dentro do mercado. Bom, eu como não sou um especialista em real estate e prefiro ter menos trabalho deixando a liquidez na plataforma, optei com o meu patrimônio de fazer a liquidez. Mas, durante esse vídeo, eu vou mostrar a vocês os dois caminhos, quais são essas duas formas na prática de você acumular pontos na Parcel. Entendido, então, esse sistema de pontos, a gente vai entrar aqui no protocolo oficial da Parcel, parcel.co. Eu vou deixar o link aqui desse protocolo na descrição, para que você não corra o risco de clicar em algum link malicioso da internet e não ter aí os seus fundos drenados, beleza? Então, aqui dentro desse site, nessa opção do canto superior direito, a gente vai clicar em Launchpad. Clicando em Launchpad, a gente vai abrir, então, essa outra tela aqui, que é a tela onde você já se encontra dentro do aplicativo descentralizado da Parcel. E você, então, aqui dentro, já consegue realizar a conexão da sua carteira. Como estamos falando de um protocolo dentro da rede da Solana, para que a gente venha conseguir realizar interações, o ideal é que você tenha uma carteira Phantom, tá? Como estamos falando de airdrops, que seja uma carteira virgem, ou então com fundos que você possa arriscar no mercado, já que estamos falando de um mercado de bastante risco. E que, claro, você tenha Solana para pagar as taxas de transação aqui dentro e tenha um dinheiro em USDC, a stablecoin, para que você venha ou prover liquidez, ou então realizar especulações de long e short no mercado, beleza? Então, o primeiro passo é conectar a nossa carteira, clicando aqui em Phantom. Conectou a carteira, como é a primeira vez que você está fazendo, vai aparecer para você verificar aqui a sua carteira e depois assinar essa transação. Verificada a carteira, você vai começar o onboarding aqui dentro. E aí ele vai te apresentar as duas opções que eu já expliquei de acumular pontos, que são basicamente as duas ações que você pode fazer hoje dentro do protocolo. Você ter uma carteira de liquidez, onde você vai prover liquidez, e você ter uma carteira de trading, onde você vai poder fazer trades, especulação de long e short no mercado, shortando ou longando. Aqui você clica em Next, ele explica mais algumas coisinhas, e pergunta como você deseja começar. Você deseja prover liquidez primeiro ou você deseja criar a sua carteira de trading? Eu vou começar pela de liquidez primeiro. Clicando nessa opção, ele vai perguntar o seu e-mail, mas você não necessariamente precisa colocar. Você pode clicar aqui em Start Trade e ele já vai te levar aí para o portal certinho. Depois de carregar a tela, a gente então vai cair aqui nesse portal de Provide Liquidity. Só que antes da gente prover liquidez, como vocês podem ver aqui, a minha carteira já está conectada, eu tenho um total de 100 USDC, a gente vai fazer um outro passo que é bem importante. Aqui em cima, nesse canto superior esquerdo da tela, tem esses três pontinhos, é nele que você vai deixar o mouse em cima, e vai vir aqui embaixo em Points. Clicou em Points, você tem que manualmente fazer parte do programa de pontos. No meu não está aparecendo, porque eu já estou participando, mas aqui, muito provavelmente, vai estar escrito para você selecionar que você deseja participar do sistema de pontos da Parcel. Então, você só seleciona essa opção e aí confirma depois. Beleza? Feito isso, você já vai começar a poder acumular pontos. É importante que você faça isso, caso contrário, você não vai conseguir acumular pontos, mesmo provendo liquidez ou realizando transações na plataforma. Feito isso, galera, aqui também em cima, nos três pontinhos, você pode entrar aqui embaixo nessa opção de Referral. Como eu comentei, existem duas formas de você acumular pontos. Provendo liquidez, quatro pontos a cada um dólar em liquidez, ou então realizando especulações de long e short, dois pontos a cada dólar especulado. No entanto, você também consegue acumular pontuações pelo link referenciado. Se você está começando agora e assistindo esse vídeo pela primeira vez, você pode utilizar o código da Liga Cripto. E você, além de nos ajudar, também vai ser ajudado a utilizar o código da Liga Cripto e colocar nessa aba Liga Cripto, tudo minúsculo, tá? Você vai receber um boost de 5% de pontuação em todas as transações que você fizer aqui dentro. Seja pool de liquidez ou seja especulação de long e short no mercado de real estate. O que significa que, se você colocar 100 dólares numa pool de liquidez, ao invés de você ganhar 400 pontos, que é 4 para 1, você vai ganhar 420. Porque tudo vai ser aumentado para sempre em 5%. Então, se você colocar aqui, como diz, o código de um amigo, você vai ganhar 5% de boost para sempre. Então, não tem porquê não colocar. Além de nos ajudar, você também consegue aí um mega boost. E, claro, se você também quiser convidar os seus amigos para que essas pessoas que você vira passar a palavra possam te ajudar e você também ajudar as mesmas, você pode gerar o seu próprio código aqui afiliado e essas pessoas vão receber os mesmos 5% de boost. E você também recebe um boost quando elas usam o seu código. Dito isso, então, vamos para a parte prática. Voltando aqui aos três pontinhos, a gente volta em Provide Liquidity. Uma observação muito importante, todos os dólares que você optar por prover liquidez nessa plataforma, você não vai poder retirá-los durante 30 dias. O que significa que, após pagar a transação, eles ficarão bloqueados em liquidez 30 dias, beleza? Então, não vai colocar uma grana aí que você vai precisar daqui uma semana, 15 dias, 20 dias. Coloque algo que você pode deixar aqui e esquecer, beleza? Então, eu tenho 100 dólares aqui, como vocês podem ver. Eu vou colocar aqui 25 para que a gente já possa começar a pontuar e depois vou clicar Eu Entendo e depositar aqui essa quantia. E como já aparece, eu vou ser o BD Bank, que é uma das interações que eu comentei com vocês e vou ganhar 100 pontos todos os dias por essas interações. Feito isso, galera, bônus ativado. Eu já estou agora recebendo pontos todos os dias por prover liquidez aqui dentro do protocolo e eu posso, é claro, também realizar outras transações, como por exemplo, de especulação ao mercado. Como vocês viram e eu falei no início do vídeo, você pode especular em mercados aqui do real estate. E a gente pode notar que nos últimos três meses, se comparado à volatilidade desse mercado com o mercado cripto, a gente pode ver que é muito diferente. Nova York subiu 1,5%, aqui 1,10%, 1,06%. Então, é muito menor a volatilidade aqui existente. Mas eu vou fazer com vocês aqui uma transação só para que vocês vejam então como tudo isso funciona. Eu, particularmente, não tenho tanta experiência com real estate, não sou um cara que me considero como trader, então por isso eu não vou utilizar muito esse portal de trade em long e short, já que eu posso acabar perdendo o meu portfólio porque não sei desenvolver isso aqui muito bem, já que eu não entendo de mercado imobiliário norte-americano. Bom, aqui em cima, nessa opção, você clica em selecionar a conta e você não vai ter uma conta ainda porque sua conta é 9, então você vai clicar aqui em Create Account. Depois disso, você vai definir um nome aqui que precisa ser todo minúsculo, tá? Eu vou colocar Bruno Liga Cripto 2, já que o 1 já existe, e vou então criar a conta. Selecionado o nome e pago o gás, ele vai pedir para que você faça um primeiro depósito na sua conta de trading. Lembrando que quando você prover liquidez, você precisa ter saldo dentro da Phantom. E quando você for negociar em real estate, você precisa criar uma conta de trading assim como eu estou fazendo e enviar fundos para ela. Algo que é bem importante é depois que você enviar fundos para ela pela primeira vez, você só vai conseguir retirar esses fundos novamente depois de 24 horas. Todas as vezes que você fizer um pedido de withdraw, ou seja, um pedido de saque, vai demorar pelo menos 24 horas para ele voltar para a sua carteira Phantom. Bom, aqui eu vou colocar a quantia, eu vou colocar 5 dólares, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica. Vou clicar em confirmar depósito e pagar a taxa novamente. Feito isso, depósito completo e eu posso agora começar a especular. Ainda não está disponível para mim, eu vou dar um F5 rapidinho. E agora, depois do F5, nós já temos então os nossos 5 dólares aqui disponíveis para a gente fazer qualquer tipo de operação. Então, eu vou fazer aqui um long, tá? Com esses mesmos 5 dólares. Vou fazer sem alavancagem nenhuma, tá? Até para que a gente não tenha riscos aí de perder essa grana com o preço de liquidação, que é importante que você sempre leve em consideração caso venha colocar operações arriscadas aqui no mercado. A gente vai fazer um preview rápido. Aqui embaixo ele mostra quantos pontos vamos ganhar por dia, as taxas que vamos pagar, coisas relacionadas à nossa margem, nosso preço de liquidação, que é bem baixo comparado ao preço atual. Eu vou fazer aqui o preview rapidinho e vou fazer a abertura da nossa posição de long. Feito isso, vou confirmar aqui a transação. A nossa posição vai ser aberta. E enquanto eu mantiver essa operação aberta, nós estaremos acumulando aqui 10 pontos todos os dias. Bônus ativado, Diamond Hands, todos os dias, mais 10 pontos aqui para a nossa carteira, o que é bem legal. No entanto, como eu falei, eu prefiro prover liquidez, já que não tem esse estresse de ter que acompanhar a trade. E você também ganha duas vezes mais do que se você estivesse aqui deixando como forma de operação. É claro que esses 5 dólares eu posso alavancar em mais vezes aí, o que vai me gerar mais pontos, mas ao mesmo tempo me traz também riscos aí ao meu portfólio, beleza? Dito isso, família, vamos chegando então ao fim do nosso vídeo de hoje. Apenas trazendo um lembrete rápido, se você estiver assistindo esse vídeo antes do final de fevereiro, está rolando o February Trading Contest. Você clicando aqui na página principal desse protocolo, você pode clicar nessa opção de Join Contest e começar então a participar aqui basicamente de um ranking de trades. Se você tiver um lucro bem grande na plataforma, você pode acabar sendo muito bem ranqueado e ganhando pontos que vão valer para esse airdrop lá na frente, como também dólares aqui, a premiação está bem alta, como vocês podem notar. Então é isso, galera. A gente vai fechando o nosso vídeo de hoje, agradecendo a você que ficou comigo até o final, pedindo novamente o seu like e um comentário se você curtiu aqui o conteúdo trazido. Caso tenha alguma dúvida, não hesite também em deixar aqui embaixo nos comentários. Fico por aqui e te vejo numa próxima.